No próximo episódio do De Férias com Waze, a Ressaca... Pegar a live e não tem nenhuma opção? Essa opção não existe. Eles continuam ligados no 220. Segura o martelo, doutor. E tem guerreira na luta pra não entrar na pede. Eu sou frega, viu? Mas é sobre isso, né? Agora eu aprendi, eu acho, né? De Férias com Waze, a Ressaca. Toda quinta, primeiro no Panamal Plus e às nove da noite na MTV. Tchau.